Nós estamos aqui no stand de Minas, aqui da Barra, onde o chefe está ensinando o que fazer o Minas. Tem muita gente assistindo aqui do outro lado, no stand Belo Horizonte. Então, começou sempre para atrair mais negócios, enfim, atrair turistas para os seus respectivos locais. Cachoeiras, saindo aqui de Minas, passamos aqui por Belo Horizonte. Estamos aqui em Rondônia, no norte do país, do Acre aí, que eles também mostram seus produtos, suas potencialidades turísticas, de negócios, enfim, aqui tem uma série de produtos. O que vocês estão apresentando aqui no Acre? Nós acabamos roteiros com turistas de base comunitária, nossas produções de cachaça, de café, biscoito, castanha, das empresas aquianas. Quer dizer, não é só turismo, mas também negócio, produção de artigos. Gastronomia local, produção da comunidade que já desenvolve turistas de base comunitária da região, né? São divididos por comunidades, de provisões distintos, de roteiros. Mandiola local. Gastronomia local... гляde! Obrigado.